Música Salve galera do canal, estamos chegando Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout então já deixa o like e também se inscreve aqui no canal mais um vídeo aqui com notícias onde eu vou falar de diversos assuntos então se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, aproveita, vá aqui embaixo agora mesmo se inscreve aqui no canal, também do lado de cá tem o nosso grupo de membros clica aqui, se torne membro do canal Knockout, tá bom? bem, vamos lá falar um pouquinho das notícias do dia começando por essa luta aí que foi anunciada, a luta de boxe onde teremos Jake Paul enfrentando Tyron Woodley Tyron Woodley que vinha numa péssima fase aí no UFC na sua última luta acabou finalizado pelo Vicente Luque antes disso ele vinha de derrotas pro Kobe Colton também pro Gilbert Turin, então não vivia uma grande fase não vinha num bom momento acabou mandado embora do UFC e agora ele finalmente vai fazer uma luta onde ele vai ganhar uma boa grana contra um cara que é o lutador do momento aí onde muitos ex-atletas de MMA estão tentando lutar com ele que é o Jake Paul Jake Paul pra quem não lembra ele é um boxeador aí, youtuber, né? ele é mais youtuber do que boxeador mas ele tem três lutas com três vitórias nocauteou Nate Hobson, ex-atleta da NBA naquele evento onde o Mike Tyson lutou contra o Roy Jones Jr e recentemente nocauteou também o Ben Askren ele mesmo, ex-campeão do One Championship ex-campeão do Bellator e também lutador que teve passagem pelo UFC ele acabou nocauteando o Ben Askren no primeiro round os dois vão se enfrentar agora no mês de agosto em uma luta de boxe onde o Tyron Woodley que ainda não fez nenhuma luta de boxe na carreira vai estar fazendo sua primeira luta bem, minha opinião aqui sobre essa luta cara, assim comparando o Ben Askren com o Tyron Woodley o Ben Askren a gente lembra que ele não tinha nenhuma trocação então a chance dele chegar e de arrumar alguma coisa em pé contra o Jake Paul que por mais que ele não seja aquele lutador ele tem uma boa noção de boxe pelo que a gente viu aí nas últimas lutas dele ele não é um leigo no assunto é um cara que realmente entende um pouquinho da arte não é um especialista mas entende um pouquinho ali do assunto então entre o Ben Askren e entre o Tyron Woodley eu acho que o Tyron Woodley ele traz mais problemas para o Jake Paul pelo fato de que é um lutador que ele tem uma mão muito pesada o poder de nocaute do Tyron Woodley a gente já viu ele em ação no UFC por exemplo, lá contra o Robert Lawler ele acertou uma bomba no Rob Lawler que mandou o Rob Lawler para a vala no primeiro round contra o Darren Till mais uma bomba que acabou entrando deu um knockdown no Darren Till depois conseguiu a finalização contra o Stephen Wonderboy Thompson ele deu um knockdown na primeira luta também então é um cara que tem uma pedrada ali na mão é um cara muito perigoso principalmente ali nos primeiros rounds vamos ver como ele vai converter tem esse poder de nocaute aqui para o boxe eu acho que a mão dele vai continuar pesada não acho ele um leigo total na trocação como eu achava o Ben Askren então assim eu acho que é uma luta mais complicada aí para o Jake Paul o queixo do Tyron Woodley também não é um queixo que está desgastado que uma pancada vai nocautear então a gente viu que ele tomou knockdown aí do Durinho mas levantou continuou na luta contra o Vicente Luca ele tomou muita pancada de um cara que bate muito pesado que é o Vicente Luca então eu acho que o Tyron Woodley realmente pode entregar uma luta mais difícil será que é favorito? difícil de dizer difícil de dizer difícil de você chegar e apostar as fichas no Tyron Woodley nessa altura do campeonato ainda mais estreando numa modalidade onde ele nunca lutou mas de fato que comparando ele com o Ben Askren eu acho que ele é uma luta assim mais difícil para o Jake Paul no mínimo vai ser bem curioso a gente acompanhar esse combate então teremos aí no mês de agosto esse combate Tyron Woodley contra Jake Paul luta de boxe no dia 28 de agosto comente aqui embaixo quem vocês acham que vai levar essa luta comenta aqui embaixo segunda notícia que eu quero falar um pouquinho este cara aí Fabrício Verdun ele teve o seu próximo oponente na PFL foi revelado agora a gente teve hoje a divulgação da PFL do card da categoria dos pesos pesados que vai acontecer no dia 25 de junho teremos o retorno da PFL eu vou pôr na tela aí para vocês todas as lutas teremos na luta principal peso leve feminino Kyla Harrison enfrentando a Cindy Dandoar temos ali também no peso pesado o Renan Ferreira o Renan Problema ele vai pegar o Ali Izaev temos também o Denis Gotsov enfrentando o Mohamed Usman e o Fabrício Verdun pegando o Brandon Sales no card principal no card preliminar temos ali o brasileiro Bruno Capelosa enfrentando o Mohamed De Rize temos também a brasileira peso leve Larissa Pacheco enfrentando a Helena Kolinsky temos também ali Jenna Fabian enfrentando Jojua Pajic temos Anta De Lidia enfrentando o Rantet Moyel temos Taylor Guardado enfrentando Laura Sanches e também Kaylin Young enfrentando Mariana Moraes então tá aí pra vocês o card dessa edição do PFL que vai rolar agora então no dia 25 peso leve feminino segunda rodada e peso pesado masculino vou pôr na tela aí pra vocês como está a classificação da categoria feminino como a gente tá vendo aí Larissa Pacheco e a Kyla Harrison as duas aparecem com seis pontos depois temos ali as demais lutadoras aparecendo ali com três pontos e também da Taylor guardado pra baixo ali todo mundo com zero também aparecendo aí na tela pra vocês a classificação do masculino onde temos Bruno Capelosa Denis Gotsov e Brandon Sayles nas três primeiras posições o Fabrício Verdun vem na sequência com um ponto Renan Problema um ponto e dali pra baixo todo mundo com zero o Ali Izaev e também o Moyel os dois tem menos um então como é que fica a situação aqui a gente vai ter ali o brasileiro Verdun pegando o Brandon Sayles como a gente viu na classificação o Verdun vai precisar muito mas vai precisar muito realmente ganhar essa luta aqui no primeiro ou no máximo ali no segundo round se essa luta contra o Brandon Sayles ela for pra decisão mesmo vencendo o Fabrício Verdun corre risco de não se classificar como ele fez somente um ponto aqui nessa primeira rodada então a gente sabe que classificam-se quatro lutadores agora pra segunda fase o Renan Ferreira e o Renan Problema também tem a mesma situação precisa muito vencer precisa vencer no primeiro round pra carimbar de vez o passaporte por exemplo o Bruno Capelosa vencendo a sua luta por qualquer resultado praticamente já se garante o Gultsov também então o Verdun e o Renan Problema os dois brasileiros que estão aqui em uma situação mais difícil nessa categoria aqui dos pesos pesados precisam de qualquer maneira vencer a luta no primeiro round pra quem não lembra na primeira rodada o Verdun acabou enfrentando o Renan Problema teve toda aquela questão lá de bateu não bateu a luta foi depois pra comissão atlética decidir e o Renan Problema acabou perdendo ali os pontos da vitória cada um levou um ponto a luta virou no contest o brasileiro o Renan Problema tinha nocauteado o Verdun mas teve ali uma batida no meio do caminho então a comissão atlética achou por melhor deixar essa luta aqui no contest então os dois precisam muito agora nocautear ou finalizar de preferência no primeiro round pra manter as chances de classificação o Verdun pega o Brandon Sayles na minha opinião o Verdun é bem favorito cara eu acho o Brandon Sayles é que talvez um dos lutadores que ganhou na primeira rodada aquele que tem mais chance do Verdun chegar lá e conseguir vencer conseguir vencer e conseguir vencer bem não creio que o Brandon Sayles consiga fazer aquilo que ele fez lá contra o irmão do Usman que é cozinhar a luta chegar ali no terceiro round eu acho que o Verdun tem tudo pra conseguir quedar o Brandon Sayles e pra conseguir uma finalização vamos aguardar mas eu acho que o Verdun tem boas chances aqui de passar de fase o Renan Problema eu acho que a situação dele é um pouquinho mais delicada porque esse lutador que ele vai enfrentar é muito muito duro o Alisaev na minha opinião ele era um dos favoritos aqui nesse GP porém ele não conseguiu lutar na primeira rodada ficou com menos um na classificação então é uma luta mais difícil mas o Renan Problema eu acho que ele performou muito bem contra o Verdun tirando toda a questão da polêmica e tudo mais bateu ou não bateu ele foi muito bem naquela luta então eu acho que os dois tem condição aqui de vencer as suas lutas pra mim a do Verdun é um pouquinho mais fácil mas enfim é MMA tudo pode acontecer uma mão entra a luta acaba então ainda mais nos pesos pesados vamos aguardar pra ver o que acontece aí na sequência então comente aqui embaixo quais brasileiros vão passar de fase agora na PFL e a última notícia que eu quero comentar é sobre esse cara aí Jiri Prochaska o Prochaska que tem duas lutas no UFC dois nocautes nocauteou na última luta o Dominic Reis e a notícia é que ele será reserva dessa luta que vai rolar em setembro Glover Teixeira contra Ian Blakovic luta que vale o cinturão da categoria meio pesado o Jiri Prochaska ele acabou confirmando realmente que vai estar lá no dia do evento caso aconteça alguma coisa com o Glover ele entra no lugar do brasileiro caso aconteça alguma coisa com o Ian Blakovic ele entra também lá pra substituir então olha só o que comentou aqui o Prochaska abre aspas não sei se é oficial mas eu posso falar sobre o assunto publicamente tudo que posso dizer é que estou em negociação para que eu seja o lutador reserva para essa disputa de cinturão entre Ian Blakovic e o Glover Teixeira não assinamos ainda mas estou me preparando como sempre mantendo minha rotina de treinos fecha aspas foi o que falou aqui então o Jiri Prochaska eu acredito que realmente vá fechar eu acredito que ele vá ser sim o reserva até porque a sequência dele é muito boa o cara venceu o Reis na última luta e foi um nocaute maravilhoso então ele está credenciado sim na minha opinião para disputar o cinturão poderia até colocar uma luta dele nesse card contra o Alexander Hakik poderia fazer meio que uma eliminatória quem vencer depois enfrenta o vencedor de Glover contra o Ian Blakovic caso aconteça alguma coisa o Hakik ficaria de fora e o Prochaska entraria lá para enfrentar um dos dois na luta principal mas enfim vocês acreditam que o Prochaska será campeão do mundo comente aqui embaixo deixe o like para ajudar o canal saiu mais um vídeo aqui no canal hoje meio dia saiu vídeo falando do Conor McGregor e do Dustin Poirier eu vou deixar o vídeo aqui em cima tá bom? grande abraço a todos até a próxima tchau tchau e fui e fui tchau 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 tchau